Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal Ayed. Nesse vídeo vou falar sobre as recomendações sobre Password, então descritas no NIST SP-863. Vou falar sobre o que é o NIST. Vou falar sobre senhas teoricamente seguras e também sobre como eu vou abordar a NIST nos próximos vídeos. Então, vamos a uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você. Bom, coloque este vídeo aqui lá no seu grupo de WhatsApp. Vamos trazer mais aí membros para o canal. Seguinte, com certeza Password passa na sua cabeça. Muito difícil, muito grande e trocar direto. Não é isso? Três coisas pregadas pela TI por muito tempo. Só que, de repente, NIST, quem não sabe, é um órgão americano que, a princípio, vai falar sobre as instituições, sobre o governo, sobre TI, segurança, e que, naturalmente, eles produzem conhecimento. Então, se eles produzem conhecimento, não é porque é para um órgão público que nós vamos deixar de aplicar nas organizações. Por exemplo, como este tópico aqui, o B, na verdade, é uma questão, tá? É um FAQ. O B05 e o B06. Porque o NIST, você tem que ler o NIST, 834, o C65. Você vai ver que eles vão falar sobre segurança da informação, vão falar sobre TI, vai chegar um ponto que o cara vai falar sobre identidade, Password, e aí você vai topar com uma frase dizendo assim, olha, não é recomendado que se fique trocando senhas. Aí você, meu Deus. Como eu fiquei sabendo desse assunto? Eu também não estava atento. Eu fiquei sabendo que eu estava lá num grupo de hackers, então um estava falando, olha, agora vai ficar bom, o cara vai ficar mais tempo, né? Com o Password vai ser mais fácil da gente conseguir dar porrada lá. Antes dele trocar, talvez a gente já consiga. E o outro hacker falando, não, cara, agora as pessoas vão parar de escrever em TXT as senhas. Eita, esse segundo tem razão. E é isso que o NIST também fala. Então veja que o que os grupos de hackers estavam comentando lá, faz sentido, tá? Bom, primeira coisa, força bruta, né? O primeiro hacker eu acho que não está indo pelo caminho correto, porque força bruta é algo que já não se faz. Talvez agora a grande surpresa seja se fazer uma força bruta. Entende? Porque o que se faz hoje? O que se faz hoje, nós temos listas gigantescas de senhas, né? E usuários, aqui não vai lidar, mas eu já vou falar sobre isso aqui. Que isso aqui também trabalha num esquema bem parecido. Você consegue, na Dark Web, consegue 1.2 bilhões de senhas já ordenados, entre outras, tá? Outras senhas. Bom, outros arquivos de senha. Eu já vou explicar também como que você pega um arquivo de senha e vê se esse arquivo de senha, ele é interessante ou não. Se eu descarto ou não, tá? Bom, inclusive minha documentação aqui, esse aqui é o meu material que está aí na descrição, ele é de graça, tudo sobre Linux. Eu estou com a recomendação errada. Eu estou com a recomendação de trocar senha. Olha só que interessante. Então, eu já vou rever meus conceitos. Esse material, então, faz parte aqui dessa primeira área do conhecimento. Mas o NIST já está no meu radar há um tempão. O radar está apontado para o NIST lá há um tempão. O ASP, CVE e NIST. Uma playlist só sobre esse assunto. Com 30, 40 vídeos sobre esses três tópicos aí. Vamos lá. Então, a NIST fala, né? Olha, não recomendo que você fique trocando senha, cara. Por um motivo simples. Quando o cara, ele é obrigado a trocar senha e com uma frequência muito alta, ele começa a fazer variações de sua própria senha. Opa. Mas, quando você faz um set para atacar um alvo, você cria, você faz uma engenharia social, você faz uma raspagem na web, pega as palavras que o cara mais cita, mais fala, o cara mais curte, mais segue, né? E aí monta um set de palavras. E aí, com esses set de palavras, você faz o ataque contra o... Eu não posso dizer que é a força bruta, porque você não está fazendo de forma burra, né? Só incrementando lá os caracteres e tentando. Você está partindo de uma lista. Beleza? Tem gente que fala que é força bruta. Eu vi uns grupos já falando. Inclusive, um cara muito conhecido, que é o rei dos hackers, falando isso aí. Que é a força bruta. Não sei. Bom, do meu ponto de vista, em vez de você trocar caractere, você está gerando um set de palavras e batendo da mesma forma. Vamos lá. Aí, inclusive, eu mesmo já passei por isso, né? Quando eu fui fazer alguns testes, em alguns alvos, eu sabia já a senha e, de repente, a senha mudou. Eu fiz variações, cara. Eu fiz variações e deu certo. Você nunca força o cara. Então, quando que você... Segundo o tópico 5, você fala para a pessoa trocar a senha se ela acredita que foi comprometida. Que o ambiente está comprometido. E aí, cria-se uma senha. Mas uma senha gigante, uma senha monstruosa, daquela que eu tenho que escrever até em TXT, igual eu recebi uma senha uma vez de 32 caracteres, que eu achei que estava criptografado, ainda perguntei, que criptografia é isso? O cara falou, não, isso é a sua senha. Ele é a minha Nossa Senhora. E não tem como trocar, não, não. Eles só trocam. Quando eles trocam, vem assim, 32. Meu, vou ter que anotar isso em um papel. Isso vai ter que ficar aqui no bloquinho. Não dá, desculpa. 32 não dá nem para anotar em papel. Não dá nem para digitar. Então, se as muito complexas forçam o cara a anotar. Forçam o cara a escrever em um bloco de notas. E aí, aquele segundo hacker tem razão. O que ocorre? Não vai ter mais agora nos blocos de notas anotadas senhas. Vai ser difícil fazer uma raspagem na máquina do cara achar arquivos com palavras. E é tão fácil, vou ser sincero com vocês, é tão fácil, quando você obtém um arquivo de texto do cara, do teu alvo, é só você procurar coisa que tem carácter maluco. Que é outra coisa que o NIST fala no ponto 6. Cara, não precisa. Você não precisa disso. Lógico. Contra a força bruta, ajuda. Mas, e quando não é força bruta? Vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Aprenda. 98% das listas de password estão relacionadas ao público que fala inglês. Então, você vai usar o quê? Na sua senha. Cedilha. Sério. Cedilha, cara. Português, cara. Pelo menos isso. Português ajuda. Né? Não sei, uma língua tão, tão. Ah, é uma das línguas mais falas. Sim. Mas, não tem tanta produção de conhecimento técnico. Então, cedilha. É um cara que até tão maluco. Você pode utilizar. Entende? É você criar senhas inteligentes. Essa é a ideia. E aí ele fala que o importante é que a senha que o cara está digitando não esteja em listas de vazamentos. Existem inúmeros vazamentos. Inúmeros vazamentos. Eu já tive dados vazados em 2012 pelo Dropbox. E aí eu trago vocês para essa segunda ferramenta aqui. Essa segunda ferramenta aqui não é só apenas um teste de seus dados vazaram ou não. Também tem uma lista de password. Ok? Eu já vou mostrar. Primeiro eu vou mostrar essa primeira parte aqui. Vamos lá. Será que meus dados foram vazados? Só vou pegar um e-mail que eu não uso. Que eu sei que foi vazado pelo Dropbox. Eu sei porque eu tive problema há uns 10 anos atrás sobre isso. Eu tive problema. Tanto que eu tive que tirar a minha conta do Dropbox que tinha coisas pessoais minhas lá. Foi feio. Aí eu parei de usar Dropbox. Bateu. 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 Dropbox. Então, eu tenho vulnerabilidades que vazaram. Por exemplo, pode ser que esteja nesses combos aqui. Eu não sei. Desconheço. Mas o Dropbox eu sei que vazou. Porque eu tive o problema. Aqui, endereço e password. Então, o password que eu usei naquela época, adivinha? Não posso usar. Entende? E isso é que é interessante. Com certeza eu nunca joguei esse treco. Então, não pode ser. O LinkedIn vazou, mas a minha conta não está no LinkedIn associado a esse e-mail. Talvez alguma variação de e-mail. Talvez alguma variação do domínio a ied.com.br, né? Porque lá é o outro e-mail que está cadastrado. Então, as senhas que eu utilizei nessas ferramentas aqui que eu sei que eu usei, eu já não poderia usar. E isso é uma senha forte. Porque ela não foi vazada. Uma senha que eu criei que não foi vazada ainda. Bom. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Passar os álgios de e-mail. Aí, ó. E também, se tivesse, eu sairia. Tenho ou não? Tranquilo. Tá, mas... Sobre password. Existem listas... Quando eu estiver falando com vocês sobre hacker mesmo, que eu estiver falando sobre técnicas de invasão, aí eu levo vocês para as listas proibidas, tá? Mas, por enquanto, ainda não. Olha só. É... Aqui... É que eu já... Eu já tomei um strike já no YouTube. Olha só. Aqui é um lugar que as pessoas idiotas põem sua senha. Certo. Você quer fazer um... Tem uma grande errata na tua vida? Vem aqui e põe sua senha aqui. Tá? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É... É... Vinte e quatro milhões, duzentos e trinta mil, quinhentos e setenta e sete pessoas digitaram isso ali. Ai, caramba. E muitas pessoas vão tentar. Cego, né? Na recomendação pra vocês de baixarem este material. Você pode baixar diretamente por um link ou baixar por torrente. O material tem doze giga que descompactado dá vinte e sete. Ali tem todas as senhas que o pessoal testou. Mas não tem as senhas vazadas. Por quê? A não ser que que tá errado. Porque a senha que eu usei naquela época no Dropbox, que vazou no Dropbox, aquela senha do Dropbox, eu testei e não localizou na lista. Ou não sei se tem algum filtro. Eu não sei. Eu não posso afirmar, tá? Mas a senha que vazou não foi encontrada nessa lista. Aí eu já achei estranho. Beleza. Vamos aqui então ver esta lista que eu já tenho ela baixada aqui. CD, Backup, TMP. Impossível, né? Tem uma backup. Tem uma pasta temporária na backup. Aqui eu jogo as coisas. Depois eu elimino. Vamos lá. Lá tá o 7-Zip, né? Então, o 7-Zip eu vou... Aí já descompactei. Deu 27 GB. Então, pra você testar se um set de senhas é coerente, você vai fazer o seguinte. Seed. Tá lá no meu material, tá? No meu material tem um capítulo de arquivos. Merchan, lógico. Dá uma olhada no meu material. Seed. Traço N. Da linha 1 à linha 100. Tá? E eu quero exibir isso aí. .barra pw.txt Vamos lá. Vou expandir mais um pouquinho. Aqui. Então ele imprimiu a senha. Aí você chega aqui e toma um belo de um susto. Ué, eu esperava ver aqui as senhas bonitinhas. Pra que isso aqui não fosse caracterizado como um grande furo de segurança e isso aqui ser banido, eles entregam as senhas em hash, tá? S-H-A-U-1. Hum, legal. Beleza. Então quer dizer que se eu quiser testar uma senha, se eu quiser testar uma senha, eu vou ter que gerar um S-H-A-U-1 de uma senha. Eu não faço... Isso aqui eu não desfaço. Eu não consigo desfazer isso aqui. Assim como MD5. Então beleza. Tem um site muito bacana. Eu uso direto. Esse cara, esse site aqui. Vai estar na descrição. Então eu já coloquei um, dois, três, quatro, cinco, seis aqui. Pra que vocês não tivessem acesso aqui ao que eu já digitei. Tá? Entendeu? Isso aqui jamais deveria ter um auto-complete. Jamais. Os programadores tem que corrigir isso aí. Olha só. Coloquei um, dois, seis, quatro, cinco, seis. Clico aqui em hash. E ele gera uma hash pra isso. Legal. Copio. Copio isso aqui. Vamos lá agora. Então no nosso terminal. Tá aqui o arquivo. Tá aqui o arquivo. Vamos buscar no arquivo e vamos ver que posição que posição né em que linha está esta senha um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora que eu tenho o SHA1. Beleza. Grab. Vou utilizar o Grab. Traço N que eu quero ver a linha. Eu quero que não seja case sensitive. Eu costumo dizer insensitivo. Isso é um insensível. Insensível a tecnologia. Asterisco. por quê? Se você olhar ele coloca a chave né dois pontos e a quantidade de vezes que aquilo foi digitado. Beleza. Traço M1. Ou seja, eu quero que ele na primeira que ele localizar ele já pare de procurar. senão ele vai até o fundo do arquivo e vai demorar. TXT. Está lá. Um Grab. Um número de linhas para ele fazer uma busca não case sensitive. E que o primeiro o primeiro que ele localiza ele vai parar que é o M1 e lá está o arquivo. Vamos lá. Vou bater o primeiro. Primeiro. Exatamente. Todos os sets de 100 que você encontrar na internet 1, 2, 3, 4, 5, 6 sempre está na frente de 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Não tem como não estar agora. Não tem como não estar. Beleza. Copie 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Então isso vai com o que o NIST fala. Você não tem que procurar fazer senhas muito complexas maluca. Você só tem que fazer senhas que não estão vazadas. Posição 15. Isso é bom. Isso é bom. Posição 15. Beleza. Então o que você pode fazer? Você faz um programinha em Python. Eu já estou fazendo aqui no capítulo de scripts. Capítulo de scripts. Capítulo de pacotes. Capítulo de scripts. Python. Esse capítulo está sendo escrito. Então aqui eu tenho como fazer. Como você pega um 2, 3, 4, 5, 6 e transforma ele em SHA1. E aí você pode rodar o GRAP na verdade esse tópico 9 que fala sobre scripts ele vai chegar ao ponto de eu falar para o aluno baixa lá esse arquivo e ele vai rodar em Python e nós vamos bater essas senhas dos caras. Porque não tem nada de irregular nisso. Muito pelo contrário. Veja. Você não está testando a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 que o cara digitou. Você está testando o hash que está na sua base de dados. Então você pode até deixar o cara digitar. porque esse teste pode demorar até quase um minuto. Talvez um pouquinho mais. Não passa muito disso não. Pensa o cara esperar um minuto para saber se a senha dele foi aceita ou não. Então deixa ele se cadastrar e depois você abre um pop-up quando ele estiver usando o sistema já. Sua senha filho ela está muito fraca e vulnerável. Recomendo que você troque a senha o quanto antes. sei lá cara tenta fazer tenta fazer algo assim ou você pode fazer dois sets você faz um set de meio milhão e o restante meio milhão é 10, 15 segundos rapidinho isso aí dá para esperar entendeu e as primeiras sempre tem a que a galera mais tenta realmente faz assim simplifica a tua vida simplifica a tua vida agora um bônus um bônus vamos lá um bônus vocês sabem que eu sou botafoguense eu quero saber quantos botafoguenses existem no mundo beleza porque eu achava que era só eu até ver que esse arquivo aqui é bônus é bônus só que botafoguense é igual capixaba e eu sou capixaba e botafoguense é bobo cara é bobo olha lá posição 21 mil rapaz então tem 6.892 botafoguenses no mundo talvez menos talvez tem algum botafoguense insistente que fez algum bot para fazer com que botafogos subam primeiro do ranking naquela lista sei lá cara tem os botafoguinhos que eu vou ser sincero com você faz cada bot fantástico gostou curta compartilhe ponha lá no zap zap e lembrando siga sempre pelas playlists e cara eu vou colocar umas playlists lascadas para vocês técnicas de invasão você fazer vírus vou ensinar a fazer vírus vou ensinar a infectar máquinas lógico tudo 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 pensando aí que você saiba como que ocorre as coisas para você saber impedir essas trepas depois até mais amigo falou